Olha o tamanho desse mato, gente, dessa grama especificamente, porque esses arbustos não são mato, eles são plantas medicinais, mas está muito grande porque esteve chovendo muito. Hoje eu vou compartilhar para vocês o meu trabalho braçal no quintal, numa tarde que estava muito quente, porém eu tive que fazer as coisas de forma bastante rápida, porque estava ameaçando a chover, era para eu ter feito na tarde anterior, porém choveu, os dias tem sido assim, de muita chuva, aí quando chega o dia em que não está chuva, tem um sol muito quente, mas aí no dia que não está chuva, às vezes eu tenho que fazer aquelas outras coisas que eu não pude fazer no dia de chuva, então as coisas vão se complicando. Não tinha nem duas semanas que eu tinha cortado, já tem umas duas semanas e pouco que eu tinha cortado a grama, mas já estava muito grande, então eu vou narrando para vocês o trabalho que eu vou fazendo, porque eu esqueci de falar, porque eu estava muito afobada, porque eu estava preocupada com a chuva que ia vir e se eu não conseguisse fazer, ia ter que adiar novamente esse trabalho. Minha primeira tarefa foi varrer essa água de chuva que acumula na laje, tem um certo tipo de pó que acumula ali, que por mais que eu varra, quando cai água ali em cima, forma uma espécie quase de lodo, não é bem lodo, mas é uma coisa que fica escorregadia, então por isso eu tenho que ter muito cuidado na hora de varrer para eu não escorregar e não cair lá embaixo, ou meus cachorros não me empurrarem. E na segunda parte vocês vão me ver picando bem os pedacinhos bem pequenininhos, os galhos de árvores, são galhos de árvores que eu já tinha cortado nas outras duas semanas, porque quando cria muito volume eu corto, eu junto tudo primeiro, depois eu queimo, aí aquilo que restou, que não deu para descartar, aí eu quebro em pedacinhos bem pequenininhos para colocar no saco de lixo, um saco de lixo preto mais resistente para o lixeiro poder carregar. Obviamente que eu não gravei tudo, né gente, mas apenas alguns pedaços daquilo que foi feito durante essa tarde, porque é muita coisa para fazer, mas depois de varrer essa água, depois de picar todos esses galhos e colocar tudo dentro do saco, a segunda coisa a ser feita é pegar aquelas ervas daninhas que estavam maiores, puxá-las pela raiz e colocá-las também dentro do saco. E aí só depois disso que eu vou mexer na grama, né, do quintal e já explicando de uma vez que eu corto a grama na tesoura, porque eu não tenho cortador de grama. Meu padrasto até tinha, né, mas ele usou umas poucas vezes e estragou, não cheguei nem a ter oportunidade de pegar emprestado. E mesmo depois que consertou, eu fui com medo de pegar emprestado e estragar comigo, negócio na minha mão, mas ele usou, depois estragou novamente, agora continua estragado e vocês sabem a minha filosofia, né, mesmo sem as ferramentas, sem as condições certas. Eu faço do jeito que dá, porque se ficar esperando, a gente não faz as coisas nunca e eu tenho pressa de realizar as coisas. Não dá pra ficar esperando quando tudo é perfeito pra poder fazer as coisas. É mais difícil fazer assim? É mais difícil, mas pelo menos é feito. Tem uma frase que diz assim, antes feito do que perfeito. É, e é isso que eu tento fazer. É, vão ver também, de seguida, que eu vou ser picada por uma formiga. Em relação ao vídeo anterior, eu estava agoniada por causa de uma bolha que estava entre os dedos do meu cachorro, do viádio, eu descobri que, afinal, era apenas isso. Era uma formiga que picou no dedo dele e já está bem, já. Ai, caraca, formiga. Amiga. Em relação à grama do meu quintal, antigamente eu capinava. Só que, ao capinar, depois, quando chovia, fazia muito, muito barro. Então, além de ser escorregadio, era sempre aquela questão de toda hora que entrava em casa, era sempre sujando a casa de barro o tempo todo. Eu pensei em uma altura em cimentar. Só que, se um dia eu decidir construir alguma coisa nessa área, eu vou ter que jogar dinheiro fora, né? Porque eu vou ter que quebrar toda essa parte cimentada, para fazer alicerce, essas coisas. E aí, eu decidi ter grama. E a grama, para mim, é excelente, porque além de não sujar a casa, é muito bom para os cachorros, porque eles ficam pulando sobre a grama de um lado para o outro, rolam na grama. Para eles é sempre uma coisa muito divertida. Só que ela não é grama, grama, exatamente, porque assim, eu não comprei essa grama. Eu fui aproveitando aquela que ia crescendo no meu quintal e ia cortando. Então, há vários tipos de grama. Hoje, até é uma grama muito boa. Só que são vários tipos diferentes que eu vou cortando. Em relação às formigas que eu encontrei no quintal, não tinha condição de colocar um sapato fechado. Era um calor desse, gente. Tinha que ser de chinelo mesmo. O saco de lixo já enchi, mas vou ter que pegar outro saco, porque ainda falta isso tudo. E depois que eu tirar isso tudo, todo novo mato que eu cortar, vem para cá de novo para secar. Deixa eu ver, porque lá embaixo está mais fresco. Aí, a criança está lá, tomando uma fresca. Olha a minha mão como é que está. Vê se isso é uma mão de uma maçoterapeuta. Saco, olha. Quase totalmente cheio. Ainda falta esse restinho aqui, mas está cheio de formiga. Eu tenho que arranjar uma pá, que eu não lembro se eu tenho pá para colocar isso em outro saco de lixo. Estou muito emocionada. Olha a mão da pessoa. Cara, é assim. As coisas vão passar. Vão passar. Eu tenho fé em Deus, cara, que vão passar. Nenhum problema é para sempre. Apesar de que eu estou com alguns problemas já faz dez anos. Mas eu acredito. Deus é bom que a gente vai passar. A gente não entende por que certas coisas acontecem, sabe? Porque em algumas coisas eu penso assim, cara, se eu fosse uma pessoa que fizesse mal para os outros, se eu fosse uma pessoa preguiçosa, se eu fosse uma pessoa, sabe? Um montão de características que eu não tenho, que não justificam certas coisas que me acontecem, sabe? E, tipo, houve alturas da vida em que a vida era muito mais fácil, sabe? Que as coisas fluíam, que as coisas aconteciam, tipo, as oportunidades apareciam sem nem eu procurar. Porque, sabe, quando eu não estava nem precisando, oportunidades apareciam. Eu conhecia só gente linda, gente boa e tal, sabe? Hoje, assim, eu vejo que a maioria das coisas pelas quais eu passo, os problemas, é consequência do fato de eu ter sido ingênua pra cacete muitas vezes, sabe? A gente fala assim, ah, não é preciso ser muito inteligente. Gente, inteligência não é nada. Inteligência é uma coisa, esperteza é outra. Esperta é uma coisa que eu não sou. Essa, eu também não posso dizer que eu sou uma escolhida para sofrer. Eu conheço muita gente que está bem, que está com a vida tranquila e tal. Isso independente de serem pessoas boas ou más, né? Mas que estão sem problemas graves, sem nada. E eu estou com a maioria das pessoas que estão à minha volta, assim, pessoas que eu considero, assim, mesmo próximas, a maioria das pessoas estão também com problemas graves. Só que são problemas graves, muito diferentes, entendeu? Só que são igualmente graves e coisas igualmente pesadas, só que em outras áreas. Cara, está cheia de formiga aqui. As formigas que mordem uma vez e que está costa pra cacete. O que aconteceu? Entre todos os problemas que eu tenho na minha vida, ontem eu fui tomar banho e dei um curto-circuito no banheiro. E eu achei que eu ia conseguir consertar, sabe? Fui na minha mãe, peguei a escala e tal. Cara, hoje eu passei um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce de escala, porque tem uma escadaria aqui embaixo que vai até o relógio, né? Porque aqui não tem desjuntor aqui, não. Aqui é tudo na gambiarra, né? Essa casa, desde quando foi construída, a fiação dela é assim. Então, é assim, meu banho é de dois minutos, sabe? Porque se der mais que isso, cai sempre energia. Então, ontem eu estava tomando banho. Foi ontem cedo, eu estava tomando banho e a energia caiu. Eu até falei assim, nossa, mas já, porque assim, já não é em 30 segundos que eu tinha entrado no banho, sabe? E aí eu já sei o que eu tenho que fazer, tenho que me enxugar, tenho que colocar roupa, tenho que sair, ir lá e ir pra fora, ligar o relógio de novo e aí volta a funcionar. Só que não voltou a funcionar o banheiro, sabe? A casa toda está funcionando, exceto o banheiro. Nem a lâmpada, nem o chuveiro não está funcionando. E aí eu falei, caramba, deu curto, né? E eu já estava sentindo um cheiro de queimado por esses dias. Mas, assim, às vezes eu confundo também. Não sei se o cheiro é aqui em casa, se é cheiro vindo da casa dos outros, sabe? Porque aqui você tem vizinhança muito colada. Às vezes uma vizinha, ela queima o feijão, às vezes eu estou lá longe, lavando roupa, alguma coisa assim. Caraca, esqueci o feijão do fogo. E às vezes eu nem estava fazendo feijão. E é o feijão da vizinha. Quando você mora com alguém, você tem como falar com a pessoa, você está sentindo o mesmo cheiro que eu? Sabe? Você tem sempre alguém para você consultar, né? Quando você mora sozinha, eu moro com meus cachorros e o faro deles até é muito bom. Só que eles não têm como explicar as coisas, né? Ou eu não tenho como entender as coisas que eles falam, né? Então, eu estava sentindo um cheiro, assim, de plástico queimado, sabe? E vi que não era no chuveiro, porque o meu chuveiro também queimou este ano. Este ano não. Ah, foi por uns dias aí. Acho que foi no final de dezembro, sei lá. Eu tentei trocar também. Foi uma luta para trocar, porque fui trocar por outros chuveiros que não eram novos e aí nada funcionava. A questão é que os chuveiros que não eram novos estavam estragados. Aí meu tio me deu, meu tio é um querido, me deu um chuveiro novo, porque ele falou assim, ah, não, eu vivo queimando. Eu sempre tenho um aqui de reserva novo. Está lá, está até na embalagem. Aí instalei, aí funcionou, sabe? Não é possível que o chuveiro novinho, né? Vai queimar, que queimou, mas se fosse só o chuveiro, só o chuveiro que ia queimar, não a lâmpada também, né? Então, assim, eu fossei em tudo, vi os fios aqui fora, sabe? Eu não entendo bosta nenhuma de eletricidade, entendeu? Eu sou uma pessoa dura, que não tem dinheiro para contratar uma pessoa, dependendo do valor que ela for me cobrar, sabe? Quando você contrata alguém, você tem que saber que se ela for te cobrar um valor, você vai ter. E se ela falar um valor muito mais alto que você não tem? Eu tenho que comprar ração de cachorro, gente. Minha vida é para comprar ração de cachorro. E aí, é... Tentei, né? Resolver a minha maneira, subir e descer a escada. E aí, subir e descer a escada, os cachorros ficam pulando tudo em cima de mim. Quando eu estou com eles, eu estou aqui no quintal, está vendo, né? Todo mundo quietinho. Cara, quando eu tenho que fazer alguma coisa urgente, alguma coisa que eu preciso pensar, eu preciso de concentração, nossa, eles ficam latindo, pulando em cima de mim, querendo estragar alguma coisa, Beade e Pandora estavam lá, perto do negócio lá do cano, lá que vem a água, com medo de eles estragarem aquilo lá, porque eles viram um camaleão lá e começam a brigar com o camaleão. Gente, é uma loucura. É muito estresse, tipo, justamente quando você precisa de paz, é muito estresse. Mas aí, o que acontece? Tem um cliente meu que entende dessas coisas. Eu só mandei mensagem para ele porque teve alguém que falou que ia me passar uns links de uns cursos aí, negócio de eletricidade. E eu falei assim, eu tenho que fazer porque eu não tenho condição de pagar, sei lá, nove mil, dez, doze mil reais para uma pessoa trocar a instalação toda na minha casa, né? Então, assim, eu vou ter que dar um jeito de aprender e eu mesma fazer isso, entendeu? E aí, eu estou assim, é que eu não consigo tempo, cara. É muita coisa para fazer. Eu estou para falar assim, eu tenho que fazer esse curso, eu tenho que fazer um curso de eletricidade, de eletricista residencial, tipo, as coisas, assim, ah, queimou uma tomada e tal, essas coisas eu sei resolver, sabe? Mas, assim, trocar uma instalação de uma casa inteira, eu não sei, né? Eu não sei nem os fios para onde que está indo. Tem uns bolololô de fio lá que eu não sei nem que fio que é. Tem que uma pessoa que vai desarmar a bomba e não sabe que fio que vai cortar, entendeu? Então, assim, eu tenho que fazer, tenho que fazer, só que eu não consigo tempo. É muita coisa para eu fazer durante o dia. Aí, se o cliente entende, aí eu achei que era ele que tinha ficado de me passar uns links, acabou que não era. Aí, era para ele vir, essa semana, fazer a depilação dele, eu já tinha mandado mensagem para ele, falando, ó, tu vai fazer um mês sua depilação. Mas, aí, eu falei com ele, não, não fui eu que te falei os links, não, mas amanhã eu vou passar aí, eu vou dar uma olhada para você. Eu falei, pô, não sei, como é que te agradecer, sabe? Aí, não, não, você merece, coisa e tal. Cara, eu fico tão emocionada. Então, assim, é isso, sabe? Um dos problemas vai ser resolvido amanhã, tem muitos outros para resolver. Vai passar, cara. Tudo vai passar. E, assim, eu sou forte, sabe? Eu sou forte para as coisas que estão acontecendo. E vai estar tudo certo. licença, fiote. Vamos passar. É assim, ó, fica no meio do caminho o tempo todo, procurando fazer as coisas. Olha o céu, como é que está ficando, gente. Gente, 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 tem um que tá ligado. E aí, gente, ンチende. E sim, bebê, eu corto a grama do quintal toda na tesoura e agachada, o que significa que eu preciso de ter ótimas articulações. E vai ter uma parte que eu vou mostrar, vou tentando gravar com uma mão só, e que eu tento mostrar eu cortando uma parte que tá cheia de brita por baixo, porque foi uma parte onde a grama não estava crescendo, então ficava sempre aquele buraco ali, onde sempre dava barro. Então agora já tá começando a crescer também, mesmo entre as britas e essa grama, meu objetivo é ficar o quintal todo cheio de grama. E as minhas mãos, ó. Já fez seu xixi, cocô? Você tá aí só vendo a paisagem, Franz Kafka? Tá chovendo, garoto. Não pisa no barro! Vem, Franz Kafka! Pisa lá no matinho, pra não sujar o pé. Franz Kafka, venha pra cá! Franz Kafka, venha, venha logo! Bem, foi o que deu pra fazer, foi o melhor que eu consegui. Mas eu cortei bastante o mato, a grama.